A iniciativa Personalidades Lux é um evento que se vai realizar pela primeira vez em Angola e tem como principal objetivo premiar homens e mulheres que se destacaram ao longo de 2016 nas mais diversas áreas pelo seu trabalho, carreira e sucesso alcançados. Hoje acontece um almoço com o Júri e o Flash vai levar até si todos os momentos. Pedro Belo é o presidente do Júri, desta que serei então Personalidades Lux. Como é que é assumir uma responsabilidade como esta, Pedro Belo? É uma responsabilidade muito grande, uma vez que são diversas categorias, bem enumeradas. Que categorias são essas? Temos dez categorias, entre música, artes plásticas, negócios, solidariedade, entretenimento, informação. São várias categorias que, de certa forma, vão de encontro com todas as pessoas com quem nós lidamos diariamente na Lux. Acredito que vai ser uma tarefa muito difícil. São muitos júris, estamos a trabalhar neste processo e acredito que iremos ser justos e certos. Como é que está a ser fazer parte deste Corpo Jurado, para então indicar aquelas pessoas que, no seu ponto de vista, acha que destacaram-se em 2016? É muito interessante. Nós estamos aqui numa reunião bastante produtiva. Algumas pessoas eu conheço e acompanho o trabalho. Olha, é sempre importante e, pelo menos para já, gratificante. Obrigado a Lux acharem que eu possa realmente fazer parte deste grupo de pessoas que vai votar nas personalidades, nas várias categorias nacionais. Marjorie, está preparado? Estou preparado porque, afinal de contas, já estou habituado a essas tarefas. Não é muito difícil para mim porque eu vou procurar daquela pessoa que, no meu parecer, seja uma referência dentro do seu trabalho. Eu faço esse tipo de trabalhos com a consciência, sobretudo, muito tranquila. Eu estou a trazer para aqui as minhas ideias, estou a trazer para aqui aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto e aquilo cujas fontes que eu procuro, eu tenho confiança. É sempre difícil quando nós temos que destacar alguém, quando se trata de uma sociedade que envolve muita gente e muita gente criativa. Algumas pessoas mais, em algumas áreas, destacam-se mais do que outras. É sempre gratificante quando nós conseguimos chegar a essas pessoas, encontrar esses vencedores. A grande parte destas pessoas que foram nomeadas e, provavelmente, as que vão ganhar, quando desempenharam os seus papéis nos seus vários segmentos, não pensaram num prémio. Portanto, elas fizeram porque foram atrás do seu melhor, ou porque trabalharam mais, ou porque se esforçaram mais. Então, este é um prémio que vai fazer com que as pessoas se sintam gratificantes pelo seu esforço e pelo seu contributo. Só tenho que dar os parabéns à Lux por fazer este evento magnífico, sendo o primeiro evento desta revista, que tem sido uma revista bastante lida, uma revista que todos os leitores, ao fim e ao cabo, gostam. Nós temos a nossa opinião formada, não é? Mas queremos também saber um bocadinho dos nossos parceiros, dos nossos colegas da informação. E acho que foi a escolha certa para o evento que é. E eles, melhor do que ninguém, também conhecem todas estas personalidades e facilmente conseguem identificá-las. E, de certa forma, vamos conseguir ter ali o vencedor para cada categoria.